Música Luiz Henrique Soares de Mello, quando é que iniciou a tua consciência política? Adriana, a minha consciência política vem de longa data, eu sempre tive muito, com 10, 11 anos eu já tinha as minhas opiniões, as minhas convicções, os meus candidatos, embora muito criança ainda fazia torcida em casa por este ou aquele candidato, então vem de um tempo, bastante tempo, eu sempre tive essa consciência, sempre gostei de política, então já vem de bastante tempo, 24, 25 anos Na família tinha pessoas muito ligadas à política, que faziam bandeiraços? Não, pelo contrário, até o meu pai nunca gostou muito É mesmo? Não sei, eu sempre gostei de política, meu pai nunca foi muito envolvido, meu pai também tem as suas convicções, tem as suas preferências, mas ele não se envolve muito, eu já sempre gostei de me envolver bastante com política Com 10, 11 anos de idade, tu já estava... Com 10, 11 anos eu já fazia campanha para algum candidato A presidência da república, a governador, a prefeito também, então eu sempre tive essa consciência Sempre teve esse envolvimento, então, gostava, eu sei, com bandeiras na mão de partida Sim, no colégio, na escola, com os meus colegas, sempre procurava convencê-los de que o candidato A era melhor do que o B, né? Mesmo que isso não fosse mudar nada, mas eu sempre tinha essa vontade de trazer as pessoas para o lado que eu acreditava ser o lado certo Perfeito E na escola, tu tivesse alguma participação em Grêmio Estudantil, Vizinho? Em Grêmio Estudantil, não Eu fui presidente de classe De classe, certo Presidente de classe, eu fui por duas vezes, né? Na escola AJ Ren Mas no Grêmio Estudantil eu nunca cheguei a participar Como é que foi essa eleição para ser o presidente de classe? Foi eleição direta ou indireta? Eleição entre os alunos da classe, né? Eleição direta, então Direta, sim, papelzinho com o nome do colega ali, depositado numa urna E os nomes, a contagem era feita no quadro negro Por que que tu acha que tu foste o escolhido para ser o presidente da turma? Talvez por isso, né? Por eu sempre ter essa... Sempre querer me envolver mais com os problemas da classe Ou representar mais do que os demais, né? Do que os demais colegas, talvez Acredito que seja isso O que você está țude? O que você está țude?